A Tata A Monte Carmelo com fé eu subi Na básica velha a misa assisti E depois voltando fui à igreja nova Quem vai por lá nunca mais quer sair A torre com mais de cem metros de altura Com grande salão pra ficar à vontade Os Romeiros ficam de lá de cima Olhando as paisagens da linda cidade No Rio Paraíba alguns homens pescavam Foi sem querer, pois ninguém esperava Ao jogar a rede no fundo d'água Não pegaram peixes, pescaram a imagem Foi grande o milagre que eu recebi Da bondosa santa por todos querida Duas vezes por ano eu vou visitar A Nossa Senhora de Aparecida 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 A Nossa Senhora de Aparecida